Por exemplo, se Deus me curar, durante dois anos, eu vou fazer um culto de ação de graça todo mês. Eu farei um culto de ação de graça todo mês. Ou então, todo ano eu vou fazer uma festa para tantas pessoas em honra ao Senhor pela cura que Deus me deu e vou fazer esse voto durante tantos anos. Isso é um voto. Se Deus me curar, se Deus abrir uma porta, se Deus prosperar a minha empresa, todo mês eu faria um culto de ação de graça aqui. Isso é um voto. Se Deus trazer uma providência para mim, eu paro de beber Coca-Cola. Isso é um voto. E eu vou falar uma coisa para você. Tem gente aqui que gasta dinheiro com remédio na farmácia no final do mês. Se você estabelecesse um voto e dissesse assim, Deus, se Tu me curar, esse dinheiro que eu ia gastar, remédio controlado, se Tu me curar, enquanto eu viver o dinheiro que eu dou na farmácia, eu darei na Tua obra. Eu já não tenho nem dúvida que você já estava curado. Tudo que eu tenho hoje, agora mesmo, vou falar o que eu fiz. Isso é bom. Embora o que Deus mandou fazer aqui é outra coisa. Um pastor perguntou para o judeu assim, Por que os judeus não são pobres? Por que todo judeu é rico? E ele falou assim, porque todas as vezes que a gente quer algo grande de Deus, por exemplo, uma empresa quer comprar um terreno, quer comprar um empreendimento grande, e a gente vê que o nosso recurso é pouco para aquele empreendimento tão grande, a gente vai e sacrifica um cordeiro para Deus. Então a gente sacrifica o cordeiro, e logo após o cordeiro, Deus sempre nos honra. Aí ele perguntou ao judeu, quanto custa um cordeiro hoje no Brasil? Ele disse, uma média de R$ 1.400 a R$ 1.500. E eu estou com um propósito. Eu chamei minha esposa, eu falei, filha, vamos sacrificar um cordeiro? Minha esposa aqui já sabe do resultado, o que Deus faz, está fazendo na nossa vida, através de votos e ofertas, ela disse, vamos embora. Eu não posso falar o conteúdo do que eu pedi, mas eu posso falar o que eu fiz. Eu sacrifiquei o cordeiro. Peguei, eu falei, vou passar um pix, não é matar o animal, eu sacrifiquei o valor do animal. Eu sacrifiquei o cordeiro. E eu estou esperando. Mas quando vier, eu vou testemunhar. Eu vivo isso. Que eu sei que é a maneira que Deus me honra. Trovão, qual é a diferença de dízimo, oferta, voto e sacrifício? Presta atenção. Dízimo é uma obrigação. Dízimo é 10% de tudo que você ganha. Oferta não tem porcentagem. A oferta é o que eu proponho. Por isso que a viúva deu tudo. O dízimo, Deus protege o que eu tenho. A oferta faz Deus dar o que eu não tenho. E o voto faz Deus me dar o que eu peço. E sacrifício? Sacrifício não é aquilo que eu ofereço apenas. Sacrifício é aquilo que Deus pode me pedir. Deus disse, me dá teu filho. Deus está dizendo, sacrifica ele para mim. Existem momentos que eu quero sacrificar para Deus. Mas existem momentos que Deus vai dizer, sacrifica para mim. Quando eu quero sacrificar para Deus, eu proponho algo. Isso aqui é um sacrifício meu. Mas quando Deus quer um sacrifício meu, é Deus que me pede. E se um dia Deus te pedir algo, pode entregar, porque já não é mais seu. Eita glória. Olhe para alguém assim e diga assim, o dia que Deus tirar algo bom de você, é para substituir por algo melhor. Olha para mim. Eu já ensinei aqui várias vezes. E eu acho que o Ed estava no dia. Eu fiz um voto lá na Debrais. Não esqueço disso nunca. O voto que foi feito foi no valor de mil. Tinha uma dívida muito grande para pagar. E eu fiz um voto de mil reais. Foram mais de 120 pessoas na frente. Lá na Debrais. Está gravado. Chegou uma moça de moleta. Ela com as duas moletas rosas. Ela falou assim, pastor, eu sei que o voto é mil reais, mas eu posso fazer um voto de três mil? Eu falei, a senhora quer fazer? Ela disse, quero. E ela fez o voto de três mil. E eu orei por todo mundo que estava ali na frente. Quando ela voltou para o lugar, o poder de Deus vem sobre a vida dela e ela soltou as moletas na vigília. E a glória de Deus desceu no Brás. Foi uma presença extraordinária. Naquele momento, Jesus trabalhou na saúde dela. E ela deu testemunho dizendo que tinha câncer em tudo quanto era parte do corpo. E ela sente dores horríveis e não tem como ficar em pé. Ela disse, pastor, quando eu estou voltando para o banco, a força das minhas pernas começou a voltar, dos meus braços começaram a voltar. E eu larguei a moleta na hora. Olha para mim. Eu fiz um voto, isso aqui eu posso contar. Eu fiz um voto há quatro anos atrás. Eu sou aquele cara que ganha os cem e guarda os cinquenta. Até um ditado que diz que quem guarda tem, né? Tem gente que passa a luta porque quer, porque não sabe administrar. Ganha mil, faz dívida de cinco. Para falar que é o devorador, é tu que não sabe administrar. A não ser que exigem coisas que vai te fazer ter uma dívida maior. É, mas você tem que saber que se você vai comprometer o seu salário. Então, eu me lembro que eu falei para minha esposa assim, eu lembro sobre Ana, eu falei para minha esposa, eu falei, filha, Ana deu para Deus a Isaac sem mesmo ter ele. Antes de Ana ter Isaac, Deus já entregou, Ana já entregou Isaac para Deus. Eu falei, Deus me dê um alerta aqui, eu vou fazer um voto. Eu peguei cinco mil reais, há cinco anos atrás, botei dentro de um envelope de dízimo, liguei para o meu pastor presidente, falei, meu pastor só pode me receber aí? Ele possa, uma segunda-feira. Cheguei na casa dele, ele me levou para o gabinete, eu falei, pastor, eu vim entregar um voto. E eu quero que o senhor ore por mim e apresente esse voto, consagre esse voto a Deus. E eu botei o valor direitinho, daqui a pouco ele terminou de orar por mim e ele falou assim, Júnior, e eu me lembro que ele falou assim, Deus, eu não sei o que teu servo pediu, mas honra ele. Ali uma palavra de bênção foi liberada. E ele falou, Júnior, isso aqui é um voto ou é um dízimo? Eu falei, é um dízimo, é um voto que vai se transformar num dízimo. Ele, como assim? Eu falei, pastor, eu estou dando um dízimo de um salário que eu nem ganho ainda, mas é o salário que eu vou ganhar e vou dar o dízimo de cinco mil. E sabe o que eu falei para Deus há cinco anos atrás? Enquanto eu viver, não me deixa ter menos por mês, me dá mais, mas menos não. Acredite no que eu vou te falar. Vem daqui, vem daqui, vem um pouquinho dali, vem outro de lá, alguém liga. Agora mesmo, aqui uma moça me ligou, ligou para minha esposa e falou, chama o pastor Trovão, eu quero que ele venha aqui num culto meu, particular, dentro da minha casa. E Deus mandou fazer algo grande por ele. Aí você fala, o que é isso? É porque você é o trovão? Não, porque eu sei o poder da semeadura. Pastor, mas o dinheiro que eu dou fica com a igreja. Não está mentindo, o dinheiro que você dá fica com a igreja, mas sabe com quem fica a colheita? Olha para mim, pessoas no Brasil inteiro estão dando testemunho. Eu dei uma palavra agora de oferta no Maranhão, Maranhão, foi Imperatriz. E as pessoas, o pastor me ligou da igreja e falou assim, Trovão, empresários daqui da igreja, se destravou com aquela mensagem. E Deus já começou a abençoar a vida deles. Olha para mim, irmão. Vai para o monte, faz genjum que tu vai ser poderoso pregando. Vai ser poderosa cantando. Mas aqui você precisa aprender. Porque você olha para alguém e diz assim, eu não entendo como aquela irmã é tão usada, aquele irmão é tão usado, mas vive de cesta básica. Ou é um processo, processo todo mundo passa. Vive de cesta básica, roupa dos outros, isso chama-se, alguns é processo. Mas se, ó, 10 anos de crente, e ainda continua o mesmo processo, pode pesquisar que não é dizimista fiel e nem ofertante. Porque se eu oro, se eu genjum, serei poderoso pregando. Aí Deus é meu Deus. Mas se eu sou um semeador e um dizimista, Deus é meu patrão. Pode quebrar o que for, pode quebrar a empresa do lado. Se tiver policial aqui, sabe do que eu estou falando. Você chega na delegacia e vai prestar um depoimento. Você está com o escrivão lá. Aí daqui a pouco ele vai falar, se você falar alguma coisa que não está batendo, ele vai dizer para você, ô filho, você está perdendo um álibi. Você está ficando sem argumento. Você está se contradizendo. Imagina. Você está aí, ó. Tem poder de semear e não semeia. Tem poder de fazer e não faz. Se um dia você não estiver na mesma condição que você está hoje, qual é o álibi que você vai ter para dobrar o joelho diante de Deus e dizer, me socorre. Se tu nunca socorreu a obra. Se tu nunca foi um dizimista fiel, um ofertante fiel. Então, faz agora. Existem coisas que você vai ter que fazer agora para quando, se o teu celeiro começar a esvaziar, o grandão da Galileia vai dizer, sabe aquela semeadura lá atrás? Agora chegou a hora de eu fazer você colher ela. Agora chegou a hora de eu preparar ela para você colher. Porque quem é semeador, irmão? Olha para cá. Tem coisas que vão sustentar sua família por causa de você. Existem momentos que Deus vai sustentar sua casa por causa de você. Existem gente que não vai ficar desempregada por causa de você. Existem mantimentos que não vão voltar por causa da sua fidelidade diante do Deus que nos serve. E olha para mim. Acredite. Vou falar para você via Bíblia. Se Deus aceitar teu voto, não importa como você esteja, Ele vai cumprir aquela palavra. Se o teu voto está em condição com a vontade de Deus, Ah, pastor, vou fazer um voto para Deus desmanchar aquele casamento. Aí é uma cumba. Aí não. Deus não vai fazer você feliz tornando o outro infeliz. Você tem que ser um voto, vou fazer um voto para Deus matar aquele traficante da rua lá. O que é isso? Se o traficante fosse teu filho? Eu devo matar aquela macumbeira. Não. Tem que fazer um voto que esteja de acordo com a vontade de Deus. Amém. 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 Amém.